Fala galera, tudo beleza? DJ Pataka na área, passando aqui para falar com vocês. Estou muito feliz com o resultado da música Assim é Maruí. Recebi muitas mensagens bem bacanas, o compartilhamento que todo mundo também compartilhou bastante, as visualizações, enfim, a música bem bacana. E eu fico feliz em poder homenagear a minha cidade, a nossa bela Imaruí. Então, com o apoio de vocês, nós podemos fazer outros trabalhos. Então, o meu pedido hoje é esse. Se você puder dar aquela força, aquela moral, passa lá no canal e faça sua inscrição. Deixe o seu like também, se você gostou. Tá bom? Então, por hoje é isso. Semana que vem eu vou fazer outro vídeo para falar como surgiu essa música Assim é Maruí. Tá bom galera? Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.